E aí, tudo bem? Alexandre Algueira, sou eu, fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em Marketplace em toda a América Latina. Ninguém tem todo o atendimento que nós temos simultâneo em mais de 300 empresas, e nem a quantidade de colaboradores dentro da nossa consultoria, que chega a 31 pessoas atendendo simultaneamente mais de 300 clientes, mais de 2,5 bilhões de faturamento por ano dentro da nossa consultoria. Mas vamos ao que interessa realmente, né? A gente já fez vários vídeos sobre as mudanças do Magalu, tem live junto com o Lê Soares, o diretor de Marketplace, o Leandro Soares, está disponível para você assistir na íntegra, a gente falou um pouco sobre tudo isso, mas eu resolvi separar um pedacinho disso daqui, porque tem muita gente aproveitando para falar, principalmente dos R$79, eu acabei riscando a parte de baixo, dos R$79, quando o produto custa menos do que R$79, o que acontece. Então vamos recapitular isso para que você entenda o que acontece com o seu produto, e ao mesmo tempo colocar a conta correta, e eu já explico o porquê. Bom, vamos lá, por que eu resolvi separar só esse pedacinho? Eu sou da época que nem tinha tanta gente gravando conteúdo assim, comecei lá em 2013, comecei a vender em 2009, vendo no Magalu, cara, desde o início da empresa, participo dos serviços, tanto de coleta, do Magazine Luiza, desde o comecinho, conheço muito por dentro disso, conheço muito pessoal de lá também, e a gente trouxe um conteúdo, mas eu vejo muita gente aproveitando, porque assim, falar mal no Marketplace, dá até mais audiência porque fala bem, porque afinal a gente tem um número muito maior de pessoas que se frustraram com algo na vida, e vão compartilhar daqui na rede social, inclusive se você for um desses, não me xinga nos comentários, porque o nosso time apaga, tá bom? Então deixa um comentário inteligente que eu não apago, pode ser contra o que eu estou falando aqui, mas com coerência, dados e inteligência, e eu concordo, beleza? Vamos entrar no nosso Magazine Luiza, assim como vários Marketplaces já anunciaram, o MercadoDiv fez mudança, a Via fez mudança, todo mundo mudando nesse cenário, por causa do nosso cenário econômico, grana, né, grana aqui dentro, e se você lembrar, até a própria Shopee, que todo mundo falava lá atrás, também mudou, quando saiu de 12%, mas eles fizeram isso aqui um pouquinho antes, para 16% de comissão ali na frente, né, então todo mundo mudou, a diferença é que a gente puxa a sardinha para o lado que a gente está menos chateado, a gente está sempre procurando um próximo canal, né, tem muita gente que é assim, se você é assim, você precisa mudar, senão o seu negócio vai viver de pequenas paixões, né, o seu negócio parece Tinder, né, você dá match com o canal e vai até se decepcionar, e você procura outro, você vai embora, ele é indice, o seu negócio não é o Tinder, você não vive de dar match e ficar namorando um pouquinho só, você vive em construir um caminho duradouro, mas vamos falar o que interessa, muita gente começou a fazer polêmica, em cima dos 3 reais, que sim, será 3 reais por pedido, acima de 10 reais, então qualquer coisa que aconteça acima de 10 reais, você vai pagar 3 reais por pedido, e aqui eu estou dizendo, se a pessoa fizer um pedido com 10 unidades, você paga 3 reais, se a pessoa fizer um pedido com 2 unidades, e o valor foi acima de 10 reais, você também paga os 3 reais aqui dentro, ah, leia os 3 reais, meu Deus, e de verdade, aqui eu estou trazendo uma informação para você, você entende o impacto do seu negócio, põe o faturamento na tela, conta, esse é o meu faturamento, você acha que isso aqui não impacta financeiramente? Isso não impacta financeiramente, mas eu só chego no número que eu acabei de mostrar para você, se sim, né, se a gente gerar o resultado, e o marketplace também continuar saudável, então a mudança do marketplace, é para que ele apresente um bom balanço, se você analisou a própria, isso aqui é a opinião do Alexandre, beleza? Se você analisou a própria, o que aconteceu com as ações do Magalu, devido a um balanço, né, que foi apresentado, um pouco ruim, cara, os caras vão reverter isso, e o cenário macroeconômico, ele não está super tranquilo, quando a gente fala, principalmente, quem mexe com bilhões, né, a gente pequeno e acente, eles que mexem com bilhões, sentem muito mais, então quando a gente fala de 3 reais aqui dentro, aqui ficou claro, né, 3 mango, a lei deu 90 reais o pedido, 3 reais, a lei deu 40 reais o pedido, 3 reais, a lei deu 15 reais o pedido, 3 reais, então aqui, independente de quantas unidades for, você sempre vai pagar os 3 reais, então, a lei, como é que eu vou precificar, todo produto, né, que tiver a tendência, ou der mais do que 10 reais no pedido, você já vai calcular isso aqui, você vai embutir, alguém paga a conta, quem paga a conta é o nosso cliente, ah, a lei, mas os meus concorrentes não vão fazer isso, tá bom, eles vão mudar um mês, dois meses, isso daqui vai fazer falta, principalmente se o ticket for muito baixo, e eles vão sentir isso daqui sim, vão quebrar, vai acontecer alguma coisa ali dentro, a gente não pode torcer para isso, mas os caras se matam, né, afinal, como diria já o Marcelo Roque, do preço certo, 89% das empresas, precificam errado, e não é agora, porque o Magalupo e os 3 CS, esses pessoas vão precificar corretamente, então, não se ancora nessa muleta, do tipo, ah, eu vou mudar meu preço, mas o que eu faço, porque meu concorrentinho vai mudar, então, essa regra não poderia existir, cara, se isso daí fosse acontecer, nada poderia existir, né, porque com regra ou sem regra, a galera já erra o preço, então, eu estou dizendo que sim, se você vender um pedido que foram 3 unidades colocadas no carrinho aqui dentro, então, vende um produto com 3 unidades, vamos lá, 3, matemática terceira série, vezes, 3, igual, a 9, então, você já está computando no teu preço, 9 reais, quando você vender 3 unidades de um produto pagando 3 reais, certo, porque por unidade você já vai computar 3, então, vamos pegar esse mesmo exemplo, por quê? Quando você passa do 79, se você do acionado, ah, isso pode mudar, isso pode mudar, cara, se Deus fizer, isso muda, mas essa é a regra que é hoje, é a regra que já era desde o Expo Magalu, quando foi anunciado o frete grátis do Magazine Luiza, já era assim, produtos que, somados ao carrinho, passassem de 79 reais no mesmo vendedor, o vendedor já pagaria o frete grátis, que está aqui, eu pus 3 faixas de frete grátis, 500, 500 é 1, 1, 2, então, você já pagaria isso, qual que é a diferença? Antes, a gente, na regra antiga, não coparticipava se você tivesse 97% de postagem, agora, com 97% de postagem, eu pago 25% do frete, então, agora, a gente começou a ver essa cobrança, mas ela sempre existiu, ah, o Magalu vai mudar, cara, o Magalu está sempre olhando para o cérebro, se você é novo ainda nesse mundo, se você não pegou nenhum encontro Magalu presencial, do Leandro, da Flávia, da galera pegar o microfone lá na frente, e falar assim, o que tem que mudar? Me diz o que tem que mudar, eu vou fazer alguma coisa aqui, nós vamos mudar, uma das coisas que mudou foi o repasse, lá atrás, a gente levantou isso, vários sellers, de que o repasse do Magalu no fluxo era ruim, que a gente estava recebendo esse paro comum em vários canais, e aí o Magalu fez o que? Mudou, e ele repasse semanal, é praticamente um dos melhores, se não for o melhor, dependendo da região, é o melhor repasse, que é baseado na sua postagem, então, isso aqui pode ser analisado, isso aqui que eu vou falar pode, mas estou falando hoje, eu estou vendo muita gente pegar onda, para tentar fazer informação ruim, e colocar isso daqui de um jeito, que você vai cortar seus pulsos, o que você vai fazer é reprecificar, tem isso na sua cabeça, mas como é que acontece aqui? A lei vende um produto de 30 reais, então 30 vezes 3 unidades, que a pessoa comprou ali, 3 unidades, eu vendi ovo, a pessoa levou 3 obras, então aqui dá 90 reais, passou do 79, e aí, o que acontece quando passa do 79 aqui dentro? eu pago uma dessas faixas de frete, vamos para o ambiente mais limpo, é 5,48, 7,23, 8,73, então vamos lá, e aí eu estava dizendo que, a pessoa comprou, 3 produtos de 30 reais, o que deu 90 reais, e aí automaticamente ativou o frete grátis, o que acontece aqui? vamos falar aqui de 600 gramas, então o meu produto tem, 600 gramas, vezes 3, igual a 1,8 kg, então quando ele entra no frete grátis, ele entra nessa tabela aqui, 8,73 reais é o que eu vou pagar de frete grátis, aqui dentro, só que lembra, que lá atrás você precificou, para que em cada unidade, eu embutisse um 3 reais, então eu estou pagando um 3 reais aqui, então eu pago 3 reais, aqui dentro, mais o meu, minha comissão em percentual, só que eu tenho 6 reais sobrando, que eu vendi 3 unidades, então se eu pegar, 3 vezes 2 unidades, eu tenho 6 reais aqui dentro, então quando você olhar essa venda, ela vai impactar você em, 8,73, menos 6, que é igual a, 2,73, a ler, mas no pedido de 90 reais, isso daqui representa, mais 3% da minha margem, que vai para as cucuias, aí agora é levantamento, tá, por quê? O Leandro Soares, ele está na nossa live, tá, ele trouxe uma informação, menos de 10% dos pedidos, e isso não se aplica, a categoria do supermercado, beleza, mercado é vender quantidade mesmo, mas menos de 10% dos pedidos, são feitos com duas ou mais unidades, então 90% das suas vendas, elas vão caber dentro da tua regra, e dentro do que você precificou, então mesmo que isso aconteça, várias saídas você pode usar, primeiro, levanta da sua curva, quais são os produtos que as pessoas compram, mais de uma unidade, e aí você pode precificar esses caras, de uma forma diferente, ao invés de você prever 3 reais, se você tiver um pouquinho mais de gordura, velocidade, vai depender do mercado, eu sei que não é fácil embutir margem, mas se você contar, que você vai pagar 3,50 para o Magalu, você está contando com 50 centavos, de cada pedido que você fizer, lembrando que 90% dos seus pedidos, vão sair com uma unidade apenas, então você tem 50 centavos, contribuindo para quando isso acontecer, existem inúmeras saídas, para você melhorar isso daqui, se você bonificar uma unidade de um produto, esse produto de 15 reais, de 30 reais, provavelmente ele deve custar algo em torno de 17 ou 15 reais, se você bonificar para o seu fornecedor, um produto aqui dentro, você tem praticamente, 5 vendas que podem acontecer isso daqui, que você não vai estar tomando prejuízo, porque você se antecipou e bonificou com o seu produto de 17 reais, então de verdade, ao invés de você ficar seguindo, um monte de gente fala abobrinha, e tem muita gente boa, mas ao invés de você ficar seguindo o vídeo da galera, que só vem como porta-voz da notícia ruim, e solta a notícia ruim, com um monte de desinformação, e não apresenta para você possibilidades, cara, repensa, se é isso que você quer para o seu negócio, se é isso que você quer para o seu negócio, volta a ser CLT, que é mais fácil, porque fácil não vai ser mesmo, você vai ter que se adaptar, não vai ser fácil, assim como o CCLT também está fácil, mas se você se sente mais seguro, abre mão disso e volta a ser CLT, porque você vai ter que se adaptar, agora eu acabei de te dar, primeiro que, se você puder, em 10% dessas vendas, diminuir a tua margem, e isso não te impactar, você não precisa fazer nada, só acompanhar, segundo, você tem essas informações dentro do seu hub, do seu RP, dizendo quantas vendas você faz com mais de uma unidade, só tirar um relatório, ah, não sei o que é isso, está faltando gastar tempo analisando o teu negócio, por isso que muitas empresas também não dão certo, terceiro, se você bonificar um produto por mês, seu fornecedor, você já libera 5, 6, dependendo do valor do produto, 7 pedidos, aí a lei, como é que eu vou bonificar com o meu fornecedor, ele não mudar, aí é relacionamento, aí você realmente tem que se relacionar com o seu cliente, quem que você acha que paga o meu percentual da ação na Black Friday? É o meu fornecedor, eu não tenho margem para tirar, ninguém tem, então como é que você faz oferta? Pegando um item bonificado, o item bonificado nem precisa ser desse produto, às vezes você pode bonificar um item de curva B ou de curva C, que ele não vende tanto, lá e que ele aceita te dar, porque quando você pega um item bonificado com ele de R$17, na verdade o que você está pegando aqui, é um item que deve custar algo em torno de R$10 para ele, então você está pedindo R$10 para ele bonificar, para fazer a venda desse produto, ah, mas ticket médio apertado, é justamente por isso que o Magalho botou as taxas, justamente por isso que ele cobra, porque não é fácil vender um item de R$1, R$2, R$5, R$12, R$13, Por quê? Porque o CPC tem um limite, que é o custo por clique para a aquisição do cliente, e quem adquire isso daqui é o Magalho, então de verdade, não estou aqui defendendo ou não, estou colocando números e dados para você, você faz realmente o que você quiser, e sempre como eu falo, ninguém é obrigado a vender em nenhum canal do Marketplace, mas pode ter certeza, se você desativar a tua conta, o teu concorrente vai ficar muito feliz, e vai tomar o teu lugar, porque sempre tem alguém disposto a vender, sempre tem alguém disposto a se adaptar, e o mercado de empreender é a adaptação, fechou? Deixe seu comentário inteligente, se xingar ao titio, titio escuro, tá? Então não xinga não, deixe o comentário inteligente aí, eu quero ouvir de você, bora acelerar e solucionar, problema tem que ter solução, se não, volta a ser CLT. valeu, grande abraço. Tchau, tchau